Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mônica e ela está morrendo de saudade de vocês, de cada um de vocês, está bem? E hoje vamos estudar o livro de Ciências, Unidade 4, Materiais, Cuidado e Invenções. Vamos observar aqui esta ilustração, tá? E me digam que ambiente está representando aqui, qual é este ambiente que está sendo representado aqui, nesta capa aqui da unidade 4, tá? Que objetos vocês identificam, tá? Quais são os objetos que vocês identificam aqui na cena? Tá, então vamos lá. De que materiais você acha que são feitos os objetos da ilustração? O ser humano precisou desenvolver tecnologia para fazer os objetos da sala de aula em que esses objetos nos ajudam. Vamos agora pensar e responder oralmente, tá? Agora vamos para a página 100 e 101, tá? Vamos para o capítulo 1, propriedades dos materiais. Materiais e suas utilidades. Faça um X na sombra que corresponde exatamente à figura. Então, aqui está a figura e vocês vão fazer um X na sombra que corresponde a esta figura, tá? Número 1, identifique ao menos 3 objetos na primeira imagem. 2, qual é o nome deles e para que servem? 3, você sabe de que material é feito cada um desses objetos? Agora vamos para a página 101, conhecendo diferentes materiais. Na atividade da página anterior, há duas panelas no fogão. Elas são utilizadas para cozinhar os alimentos. As panelas mais comuns são feitas de metais, como alumínio e ferro, mas também há panelas feitas de outros materiais. Veja as fotografias. Panelas de ferro, panelas de vidro e panelas de barro. O material usado na fabricação de um objeto depende da utilidade dele, isto é, para que será usado, né? Por exemplo, é possível usar uma panela feita de papel ou tecido? Não daria certo, pois a panela é aquecida no fogo e seu material precisa aquecer facilmente e ser resistente ao calor, suportando altas temperaturas. Então, se o metal esquenta, como a panela pode ser retirada do fogo sem que nossas mãos se queimem? Observe que o cabo de panela geralmente é feito de um material que não esquenta tão facilmente quanto o metal, né? Como madeira, né? Olha aqui, por isso que a moça está conseguindo pegar, né? Agora, se o cabo da panela não for feito de um material que demora para aquecer, deve-se usar a proteção ao manuseá-lo. Tá? Olha só, ela segurando, se protegendo com o pano, né? Tem aquela luva que ela é própria, né? Para a cozinha, para pegar as panelas, né? Vamos agora para a página 102. Então, de acordo com as características, de acordo com as características de um objeto e sua função, ele é produzido com certo tipo de material. Então, uma panela, como já vimos, pode ser feita de ferro, alumínio, barro ou vidro especial. Materiais que aquecem facilmente, tá? Então, por ser um metal resistente, o ferro também é usado para fabricar outros objetos, como carros, portões e grades. Já a borracha, em razão de sua elasticidade ou flexibilidade, serve para preencher espaços entre as peças de ferro. Tá? Tá? Serve para preencher espaços entre as peças de ferro de um carro. Entre muitas outras utilidades. Então, nós falamos muito de objetos, né? Então, vocês sabem o que é o significado de um objeto? Você sabe o que é o significado da palavra objeto? Então, vamos lá. Então, os objetos, eles são produzidos, tá? Por pessoas, tá? Então, eles são produzidos por pessoas, tá? E também, nós são percebidos pelos nossos sentidos, nós podemos tocá-los, nós podemos perceber, né? Por meio da visão. Então, os objetos, eles são produzidos, eles são feitos, tá? Com esse objetivo, de tocarmos, de sentir, senti-los, para podermos ver, tá? Usar, enfim. Esse é o sentido da palavra objeto. Bem, vamos agora falar sobre os materiais e a passagem da luz, tá? Vamos dar continuidade. Veja as fotografias a seguir. Você consegue observar os lápis através dos objetos em cada uma delas. Olha aqui. O lápis, tá? Lápis observados através de uma placa de vidro. Aí, vamos ver cada quadro desse aqui, nós vamos indo falando, tá bom? Vamos falando sobre ele. Como você pode perceber, apenas no primeiro caso, aqui, é possível ver os objetos com clareza. Pintar, possível perceber, né? Com clareza e precisão, tá? Isso ocorre porque o vidro é material transparente. Porque o vidro é um material transparente e deixa passar totalmente a luz, tá? Deixa passar totalmente a luz, tá? Vamos ver aqui, nesse outro quadro. Lápis observados com um pedaço de madeira na frente. Olha aqui, tá? Vamos ler sobre ele agora. No segundo caso, não é possível ver os objetos porque a madeira é um material opaco que barra a passagem da luz, tá? Vamos ver o terceiro caso. Lápis observados através de uma folha de papel vegetal. Vamos lá. No terceiro caso, é possível enxergar os objetos, mas não de forma clara e precisa. Isso ocorre porque o papel vegetal é um material translúcido. Isso, o que quer dizer translúcido, tá? É, deixa a luz assim, passar parcialmente, passa pouca luz, tá? Gente, não é totalmente como é o caso, tá? Do material transparente, que deixa totalmente a luz passar. No translúcido, a luz passa pouca, tá? Passa parcialmente, que deixa a luz passar parcialmente, tá? Tem uma claridade aqui, dá pra ver, né? Mas não totalmente, né? Tá? A passagem da luz. E sim, parcialmente. Pouca luz. Agora, vamos para a página 103, tá? Vamos exercitar um pouco aqui. Número 1, a âncora é usada, que é a âncora, tá? É usada na navegação, para prender a embarcação ou outros objetos flutuantes, né? Para que ela não possa sair, tá? Então, ela fica presa no solo, tá? Ou outros objetos flutuantes ao solo. Observe a imagem ao lado e responda às questões. Letra A. De que tipo de material é feita a âncora da imagem? Baseado no que nós estudamos. Vamos tentar responder, tá? Tá? Bem, por que esse tipo de material é utilizado na fabricação de âncoras? Três. Dois. Na imagem a seguir, considerando a passagem de luz através dos materiais, indique o tipo de material utilizado, tá? E justifique seu uso. Então, você vai justificar, tá? Vou falar do material aqui. Seria óbvio, tá? No caso aqui, só um exemplo. Aqui é a porta, né? Então, a porta, ela é um material opaco, né? E qual é o seu uso, né? Ela serve para nós ficarmos o quê? Preservados, né? Ter uma preservação, tá? Aí você vai falar o uso dela, certo? Em cada material, você vai falar sobre a passagem da luz, tá? E dizer sobre o material e o seu uso, tá bom? Agora vamos para o capítulo 2. Prevenção de acidentes. Caminho seguro, tá? Página 104. Ajude, Léo, ao chegar ao seu destino em segurança. Então, olha só. Vamos procurar o caminho certo, tá? Até, com segurança, até chegar à sua casa, tá? Então, olha só. Vocês vão perceber, né? E aqui nesses caminhos, tem caco de vidro, tem janela quebrada. Tem um símbolo aqui, tá? Símbolo de inflamável, né? Tá? Que indica o risco de incêndio, tá? Enfim, vocês vão ajudar o Léo a um caminho seguro, tá? Que não tenha, tá? Esses empecilhos aqui, tá? Prejudicar ele, tá? Um caminho certinho, tá? Bem, número 1. Existe... Número 1. Existem alguns perigos no caminho até a moradia de Léo. Quais? 2. Você sabe por que esses objetos são perigosos? Agora vamos para a página 105. Cuidados no uso de objetos e materiais. Você aprendeu que alguns materiais, como a madeira do cabo de uma panela de metal, são capazes de nos proteger de queimaduras, né? Você aprendeu que alguns materiais, como a madeira do cabo de uma panela de metal, são capazes de nos proteger de queimaduras. Mas existem materiais que são perigosos, tá? Se não forem usados com cuidados, como os materiais cortantes e os inflamáveis. Vamos conhecê-los. Objetos cortantes que têm superfícies afiadas podem ferir que os manuseiam, tá? A tesoura é usada para cortar. Assim, é necessário que esteja bem afiada para fazer um bom corte. Porém, apesar de útil, é um objeto perigoso, né? E pode causar ferimentos se não for usada de forma adequada. Uma tesoura com ponta fina pode machucar quem a usa para prevenir acidentes, tá? Prefira tesouras sem ponta. Tá? Isso aqui que é cuidado ao tentar limpar o local com pedaços de vidro. Tá? Com pedaços de vidro quebrado, você pode se cortar, tá bom, gente? Cuidado. Então, já até falei para vocês uma vez que a gente deve separar os lixos, né, gente? Aqui vão algumas dicas para vocês, tá? E vocês devem colocar os vidros assim numa garrafa... Eu coloco, às vezes, dentro de uma garrafa de pet, né? Não coloco solto, né? Tem pessoas que também colocam dentro de uma caixa de papelão, tá? Tem que identificar também o lixo, tá? Para a pessoa que vai manusear, já tem que ter certo cuidado, né? Tem que ter cuidado. Então, vamos lá. Você já viu um símbolo como esse ao lado? Ele é usado para identificar objetos feitos de materiais que pegam fogo com facilidade, né? Esses materiais são chamados de inflamáveis. Alguns deles são gasolina, querosí, álcool, papel, entre outros. Nos postos de gasolina, esse símbolo é bem comum. Os combustíveis são altamente inflamáveis, né? Portanto, é importante que todas as pessoas tomem cuidado para evitar um incêndio, tá? Agora, vamos para a página 106 e vamos saber mais um pouco sobre o assunto, tá? Cuidados no descarte de materiais cortantes e perfurantes, tá? Leia o texto a seguir e depois conte aos adultos de sua casa como deve ser feito de forma segura. Ou descarte de vidros e outros materiais cortantes e perfurantes, tá? Vamos lá. Cuidados antes de descartar. Latas de conservas, dobre a tampa ou remova, ou tire, né? Por completo. Embrulhe em jornais ou acondicione dentro de caixas de papelão, tá? Olha só essas dicas. Caco de vidros, embale em caixa de papelão ou embrulhe com algum material que não se rompa com facilidade. Como eu faço desse jeito, né? Eu corto uma garrafa pet, ponho dentro e depois enfio a garrafa pet de novo e passo uma fita engomada, tá? Não jogando a tampa, deixo a tampinha também da garrafa, tudinho, ó. Só corto no meio e depois encaixo. Passo uma fita no meio. Bem, bora lá. Espeitos para churrascos. Espeitos para churrascos. Espeitos para churrascos, pregos, parafusos, tá? Deve ser acondicionados em algum recipiente rígido. Pode colocar dentro, né? O recipiente é rígido, duro, resistente a rupturar, tá? A resistentes, tá? De ser bem durinho. A rupturas, tá? Como garrafas pets, por exemplo. É, também pode colocar tudo, tá? Dentro de uma garrafa pet, tá? Com tampa, fazer o mesmo procedimento. Depois passar uma fita no meio. Sempre que descartar esse tipo de material devidamente embalado, identifique de forma legível com uma inscrição de autoinformação, tá? Ou, desculpa, com uma inscrição, tá? De alerta, tá? Informando o material existente. Por exemplo, cuidado, vidro, tá? Sempre alertando. No caso aqui, coloca assim, cuidado, vidro. Tá? E a pessoa já sabe, tá? Cuidado, prego, enfim, né? Pode fazer essa informação. A pessoa já sabe. Bem, vamos lá. Número 1. Você já se feriu com algum objeto cortante? Como isso aconteceu? 2. Por que é importante ter cuidado com o descarte do lixo? 3. Sua família tem cuidados especiais ao descartar o lixo? O que vocês fazem? Tá? Agora vamos para atividades. Páginas. Atividades. Tá? Primeiro 1. Alguns objetos parecem ofensivos, né? Parece que são ofensivos. Parece que não vão, vai causar mal nenhum, né? Mas, dependendo da forma como são utilizados ou manuseados, podem oferecer risco à saúde. Observe a situação ao lado e descreva o que você acha que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Ela estava pegando para um papel, né? Então, ele cortou o dedo, né? Porque, às vezes, acontece isso, né? Dependendo como pegar, né? Como manusear o papel. Bem, 2. Em um salão de beleza, são usados produtos para remover esmalte das unhas. No frasco desses produtos, há o símbolo do produto inflamável. O que isso significa? Tá? Então, olha aqui o símbolo, tá? Então, o que isso significa? 3. Observe as imagens a seguir. São aqui duas tesouras, né? Qual das imagens representa a atitude mais adequada para a prevenção de acidentes? Considerando que uma criança vai usar as tesouras, tá? Por quê? Vocês vão responder em cima das imagens aqui, tá? Qual das duas imagens a atitude é mais adequada, tá? Considerando que uma criança vai usar as tesouras. E por quê? Então, crianças, vamos encerrar aqui na unidade, tá? Na página 107, tá, crianças? E a gente vai dar continuidade, tá? No capítulo 3, na próxima aula, tá bom, crianças? Então, fique com Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.